Pusso vazio Daquele sentimento amado Em tinta azul Sigo colecionando mais O preço é cada vez maior O preço eu já sei de dor Noite fria, peito quente Mãos vazias, perexente Sigo Todo dia pela frente Quem diria novamente Sai do sul O vento do sul Passa e corta como uma serpente Com escamas de navalha Acejando o sul O meu corpo Nós O vento do sul As mães precisam de mais O medo não descansa em paz Noite fria, peito quente Mãos vazias, perexente Sigo Todo dia pela frente Quem diria novamente Sentir Sigo O vento do sul O vento do sul O vento do sul O preço é cada vez maior, o preço eu já sei de qual Noite fria, vento quente, mãos vazias de frente Sabe-no, todo dia ela sente, quem diria novamente Sabe-no O preço é cada vez maior, o preço eu já sei de qual O preço é cada vez maior, o preço eu já sei de qual